Bom dia gente, esse vídeo é vídeo de lancheira, é vídeo da segunda semana de outubro, começou no dia 7 de outubro e vai até dia 11, se eu não me engano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu acho que é, acho que é até dia 11, enfim gente, é a segunda semana de outubro, espero que vocês gostem, na próxima semana daí vai ter vídeo inspirado no Halloween, eu esperei o aniversário da Alice primeiro para começar a fazer, a me focar nas lancheiras de Halloween, então essa semana ainda vai ser, esse videozinho ainda vai ser de lancheira ainda normal, né, mas na próxima vai ser mais com foco em vídeo de lancheira de Halloween, tá gente, espero que vocês gostem e beijo. Bom dia gente, eu tô rouca, eu tô meio resfriada, segunda-feira, aqui é o lanchinho que a Elisa vai levar, esse aqui é panqueca de abóbora, que agora já entrou na época de Halloween, entrou em outubro, entrou Halloween aqui, então estão fazendo várias coisas de abóbora, essa aqui é panqueca de abóbora orgânica, muito saborosa, muito gostosa mesmo, eu coloquei com um pouquinho de Nutella no meio, panqueca de abóbora com Nutella, esse aqui é um pãozinho com queijo, tipo brioche, enroladinho com queijo, aí aqui desse lado tem goiaba, esse aqui é goiaba, esse aqui é barrinha de cereal de amendoim, manteiga de amendoim, ela gosta, na verdade é uma barrinha só, eu cortei em duas, em dois pedaços, e esse aqui é aquelas gominhas que eu sempre compro e mando pra elas, essas gominhas aqui, então esse aqui é o lanche da Elisa, provavelmente o snack vai ser um smoothie, eu esqueci do snack de novo, mas vai ser um smoothie de manga com maçã, aqueles smoothezinhos que geralmente ela leva, tá? Esse aqui é o dos meninos, é a mesma panqueca recheada com Nutella, o deles eu coloquei dois pãezinhos recheados com queijo, croissant, tá? E daí aqui pra eles é uma maçã, metade de uma maçã, pretzel doce, e aqui no meio tem marshmallow, e eles vão levar um snack hoje também de cookies, bolachinhas de snack. É isso, gente, esse é o lanche de segunda-feira. Bom dia, gente, terça-feira, e o lanche de hoje vai ser pão de queijo, esse é pãozinho de queijo, tortilha de milho, orgânica, aqui tem um pouquinho de ketchup orgânico pra comer junto com a tortilha, aqui é umas bolachinhas orgânicas também, de mel, se eu não me engano, elas têm o... elas têm a forma de um porco espinho, aqui é um mix de amendoim com amêndoas e caju, castanha, aí tem uva passas e tem M&M também, é um mix. E aqui é goiaba, tá, gente? Esse é o da Elisa, diz, né, que ela vai levar essa... é uma bolachinha recheada com geleia de morango, orgânica. Os meninos... deixa eu mostrar aqui... os meninos vão levar quase a mesma coisa, tortilha também, de milho, orgânica, pão de queijo, aí eles vão levar goiaba, aqui tem ketchup orgânico pras tortilhas, tortilhas, aí aqui tem marshmallow e um docinho, um chocolatinho, Reese's, com marshmallow. E o... Nicolas, a mesma coisa, Nicolas e o Thomas. Tá bom, gente? Então, esse é o lanche de terça-feira. Bom dia, gente, quarta-feira, esse é o lanche da Elisa, esse aqui é um muffin de banana, um sanduichinho, eu já fui direto, né, gente? Nem falei direito. Então, muffin de banana, um sanduichinho, queijo, presunto e manteiga torradinho, aqui também, queijo, presunto, manteiga torradinho. aqui é uma vitamininha, são duas gominhas de vitamina, eles geralmente tomam aquelas vitaminas que vêm em goma, né, principalmente agora no inverno. Então, tô mandando as duas que elas geralmente tomam aqui, morango, e esse aqui é um chips, gente, de batata, é bem gostosinho. Eu provei, eu achei gostoso, vamos ver se eles vão gostar. Eles não provaram ainda. É um chips de batata, e esse aqui é morango. E de snack, essa barrinha de chocolate. para os meninos, a mesma coisa, o sanduíche, o muffins de banana, morango, o Nicolas tem menos morango que o Thomas, o Thomas tem mais que ele gosta mais de morango. E aqui dá para ver, ó, as gominhas, como é que elas são. Elas são tipo vitamina de... aquelas vitaminas, sabe? Parece ser gominha doce, mas elas são vitamina, multivitamínico. e para agora no inverno, muito bom. Então é isso, gente. Esse é o lanche de quarta-feira. Tá? Bom dia, gente. Quinta-feira. Esse é o lanche de hoje. Esse é o da Elisa. Aqui tem cookie, três cookies. tiquinitos. Tiquinitos daqueles, né, gente? Que eu mostrei para vocês da outra vez. Ele é orgânico, natural, ele não é nada daqueles artificiais. Não tem nada daquelas misturas que o tiquinitos normal tem, tá, gente? E também dá para fazer em casa. Pegar em um fim de semana, fazer vários e congelar. Também é muito bacana. Eu fazia no Brasil porque eu não tinha essa opção natural no Brasil. Mas aqui já tem. Tá, gente? Então, esse aqui é esses franguinhos, né, empanados. Cookie. Estou um pouquinho resfriada. Só um pouquinho. Uvas orgânicas também. Queijo. Aqui eu botei três queijinhos para ela. E aqui é umas bolachinhas de queijo que tem aqui. Gostosinhas. Gente, tá todo mundo com tosse aqui em casa, viu? vocês vão ouvir as meninas adentrais. E de snack esse smoothie de maçã. Tá, gente? Para os meninos é a mesma coisa. Os franguinhos, os cookies, uva. Aqui tem os queijinhos. As bolachinhas. Tá, gente? Olha também. É isso, gente. Esse é o lanche de quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira. Na próxima segunda é feriado, então o próximo vídeo vai ser um pouquinho mais curto. Bem, nessa sexta-feira a Elisa tá levando um cachorro quente com aquela salsicha orgânica e sem mistura, sem nada. Aquela salsicha bem mais saudável. Tá? Então eu recomendo que se for comprar salsicha, sempre comprar uma salsicha, olhar os ingredientes dela e nunca comprar com químico ou com nada mais saudável possível. Tá? Então esse aqui é o cachorro quente. Uma saladinha. Aqui tem uma salada misturada e uns tomatinhos orgânicos. Salada também é orgânica. Aqui tem um molhinho pra salada, branco. É o mesmo molhinho que tá nos meninos. Aí o potinho dos meninos é transparente, vai dar pra ver melhor. MM de caramelo. e uva. Tá, gente? E esse aqui é o... Opa, tem uma uva aqui. Fugitivo. E esse aqui é o... snack. Tá, gente? Esse aqui é a tampa do potinho que tá esperando pra ser tapada. Então tá, e esse aqui é o snack dela, tá, gente? É os meninos a mesma coisa. Cachorro quente. salada. O molho é esse branco aqui, ó. Ele é um molho orgânico, tipo César. É... Né? A salada que eu falei. A uva e o MM. Tá? Esse aqui é o... Cachorro quente. Gente, a Elisa tá com tosse. eu também tô com tosse. Mas tá todo mundo já sendo medicado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Bom fim de semana. Oi, gente. Esse foi, então, o vídeo da segunda semana de outubro de lancheiras. É... Lembrando que agora vai ser lancheira de Halloween. Eu tô super empolgada. Comprei já várias coisas pra fazer a lancheirinha de Halloween. Acho que vocês vão gostar. Nessa semana também vai ter vídeo do aniversário da Alice. E vai ter vídeo também da nossa Pumpkin Pet que foi quando a gente foi e escolheu as abóboras e tudo mais. Se você gostou se inscreve no canal por favor e dê um like nesse vídeo e vai ter muito mais. Beijo até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.